Chegando eu vou correr a 1, vou filmar pra vocês Tô vindo, eu tiro Tô vindo, eu tiro Acho que o pico vai botar por dentro Não, não é traçado Tô vindo, puxando a fila Bora, bora, bora Quem tá vendo o vídeo Já deixa aí nos comentários Quem vai pra Paeca Passa seus após Tô vindo, eu tiro Tô vindo, eu tiro Tô vindo, eu tiro Tô vindo, eu tiro Tô vindo Tô vindo, eu tiro 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 Vindo, eu tiro Vindo, eu tiro Tô 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 vindo, eu tiro Tô, eu tiro Tô vindo, 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 eu tiro